Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições, mas sem breves resenhas. Eu me chamo Fernando e os materiais que eu normalmente comento nos vídeos de aquisições com breves resenhas não chegaram. Vários mangás estão para vir, mas simplesmente não apareceram. Eu acho que vai chegar no decorrer da semana. Então em breve vai tudo voltar ao normal com as breves resenhas. Então é só um vídeo de aquisições agora e alguns recadinhos. Aliás, falando em aquisições, a maioria dos materiais eu adquiri junto a Amazon, que está com uma promoção bem bacana. Na compra de quatro livros, o mais barato sai de graça. E essa promoção vai até dia 28, domingo. Então é a chance de você comprar HQs com ótimos preços. Eu já fiz vídeos aí, inclusive indicando HQs, que eu acho que vale a pena você ter na sua coleção, que tem um bom custo-benefício. Então aproveite essa promoção. Eu vou deixar até um link geral aqui na descrição, mas se você não viu os vídeos que eu fiz, dá uma olhada nos vídeos de dicas, né? E antes de entrar no mérito aqui dos materiais que chegaram para mim, eu quero comunicar a minha presença na Comic Con Floripa! Aê! É, galera! Vai ter Comic Con em Floripa. Não é vinculado a omelete nem nada. Inclusive quem está organizando é um colecionador de quadrinhos, o Douglas Filipe Freitas. O cara é super gente boa. Já tinha contato com ele, então ele me convidou para ir no evento. Então eu sou, na verdade, uma das atrações. Vamos falar sério. A principal atração desse evento sou eu. Ah, estou brincando, né, galera? A gente vai lá para se divertir, para trocar ideia. Eu vou falar um pouco, vou ter um espaço para conversar com vocês. Vai ter a galera do Pipoca e Nanquim, vai ter o Vinícius do Dois Quadrinhos, o Guinan do Entretenimento Astro, entre outros. Artistas nacionais estarão presentes, tradutores como o Érico Assis, o cara que manda bem demais. Com certeza muitos dos materiais, se você coleciona há um bom tempo, você tem traduzido por ele. Tem o Sidney Guzman, que é o editor da linha MSP, o chefe do Universo HQ, né, do site. Além disso, terá a exibição de Capital dos Mortos 2, do Tiago Belotti. Então vai ter o filme lá para a galera assistir. Vai ter videogame, jogos de tabuleiro, RPG. É um evento muito bacana que vai rolar no dia 7 de setembro. Então é um feriado, você que morar próximo de Floripa, por exemplo, pessoal próximo ali, Rio Branco no Acre, Amapá, galera de Rondônia, tudo pertinho, venham para cá. Não, vamos falar sério. Galera, vocês que são principalmente a galera mais próxima ali da ilha, vamos para o evento. A gente vai se divertir, vai trocar ideia. Eu acho que vai ser muito bacana. Esse evento nerd aqui no Sul, tem a Comic Con também no Rio Grande do Sul, mas agora a gente tem em Santa Catarina. Quem sabe aqui no Paraná a gente tenha algo também. Foi criado até um mascote, o Manerdinho. Cara, eu achei muito bacana, porque lá em Santa Catarina eles são conhecidos como manezinhos, né. É um termo que eles utilizam para se referir a alguém da ilha. Então foi criado esse mascote aí e eu acho que é um evento que tem tudo para ser muito bacana. Vai ser no Castelmar Hotel. Aliás, eu espero que seja um hotel cinco estrelas, senão eu não vou. Estou zoando, né. Então, galera, já está começando a pré-venda dos ingressos. Eu vou deixar tudo linkado na descrição. E eu conto com a presença de vocês ali para a gente trocar ideia, conversar. E vai ser, eu acho, um evento muito bacana na Comic Con Floripa. Agora então, galera, vamos aos materiais que chegaram para mim. E esses aqui eu gosto demais. Vocês estão vendo? Não sei se não... Ah, não vai dar para ver. Não vai dar para ver porque está aqui em cima. Mas são as capas, sobrecapas, na verdade, que eu mando fazer com o Vitor Pimentel. Eu vou deixar também na descrição os links para quem quiser adquirir essas capas. Relacionadas às coleções da Salvat e também da editora Eagle Moss. Vocês sabem que as coleções da Salvat tem aquele painel. Mas se você não vai comprar todas as edições, como é o meu caso, que compro uma ou outra, não compensa você deixar com aquele painel, porque não tem indicação de nada. Não tem o nome da história. A da Eagle Moss ainda tem. Na Salvat não tem. Então eu gosto de encomendar as capas. Vejam só... As sobrecapas, desculpem. Olha só o que chegou para mim. Olha que bacana. Eu vou te mostrar como é que fica na própria HQ. Olha essa do Nick Fury. Hércules. Essas aqui são da coleção de capa vermelha. Olha essa do Ciclope. Eu pedi uma capa diferente. Uma capa alternativa. Os Três Guerreiros. Luke Cage. Temos ainda os Filhos do Átomo, né? Dos X-Men. Olha como a capa é diferente. Inclusive é melhor do que a capa original, né? Do Gavião Arqueiro. É a mesma, só ela é aumentada. Olha essa do Tocha Humana. Que bacana. Sendo que a utilizada, se não me engano, foi essa aqui, ó. Então, olha como é bacana. Eu vou mostrar depois como ela fica no Encadernado. Temos a do Capitão América. Viúva Negra. Do Homem de Ferro. Peguei também, pedi para ele fazer uma alternativa. A que tem na original da Salve, no Encadernado. Incrível Hulk. Wolverine. O espetacular Homem-Aranha. Feliz aniversário. Olha só que capa linda. Ele faz personalizado. Claro, tem umas que já tem opção ali. Mas algumas você pode pedir que ele personaliza. Essa aqui, que é a Vingança de Ultro. Agora eu vou mostrar para vocês como fica no Encadernado. Olha só. Do Visão. Olha que bacana. A lombada. A capa original é essa. Eu optei pegar uma capa alternativa, que eu achei mais bacana. Foi essa do Visão. Outro exemplo aqui. Esse aqui é da Vespa. Só que eu coloquei os Vingadores sob ataque. Que condiz mais do que a própria história da Vespa. Porque a principal história é Vingadores sob ataque. Olha aqui a lombada. A contra capa. E a capa original, que vem da Salvat, é essa aqui. Que chocha essa capa. Agora compara com essa aqui. Porra, é muito bacana essa capa. Sensacional. Continuando com a coleção de capa vermelha. Nós temos a do Adam Warlock. Thor. Olha essa do Fera, que bacana. Achei legal demais essa do Fera. Doutor Estranho. Madrox. Pantera Negra. Que é vinculada à Invasão Secreta. Olha essa do Justiceiro também. Que legal. Professor X. Valkyria. Estão percebendo que algumas capas são alternativas. Namor. Essa do Falcão também é alternativa. Coleção de capa preta. Nós temos no coração do átomo do Hulk. Eu ainda não tenho a edição, mas já mandei fazer a capa, galera. Porque, obviamente, eu pretendo comprar. O Invencível Homem de Ferro. Thor Ragnarok. Hulk, de novo. Temos Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D. Os dois volumes que foram lançados. Homem de Ferro, Tragédia e Triunfo. Doutor Estranho. Homem-Aranha, Nunca Mais. Contos de Asgard. X-Men O Cisma, que eu também ainda não comprei. Mas já mandei fazer a sobrecapa. Porque, obviamente, eu vou comprar. Homem-Aranha, que traz a morte do Homem-Aranha. Ultimate. Muito legal essa capa. Terra das Sombras. Imperativo Thanos. Vingadores Secretos. E, por fim, Homem de Ferro. Demônio na Garrafa. Uma história clássica do personagem. E, para finalizar de vez esse lance de sobrecapas, coleção DC e Eagle Maws. Então, Batman Silêncio, parte 1. A parte 2. Mulher Maravilha, O Círculo. Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda e O Novo Amanhecer. Mulher Maravilha, Paraíso Perdido. Também tem capas alternativas. Se vocês estão observando, ó. Superman, Último Filho. Liga da Justiça, Torre de Babel. Liga da Justiça, Terra 2. Vários desses materiais, inclusive, já foram resenhados aqui no canal. Mulher Gato, A Trilha da Mulher Gato. O Contrato de Judas. História clássica dos Novos Titãs. Liga da Justiça, O Prego. Uma das melhores histórias da Liga da Justiça. E, por fim, nós temos... Olha que bacana. Lobo Sem Limites. Olha que capa sensacional. Então, galera, essas são as sobrecapas do Vitor Pimentel. Eu vou deixar na descrição o link para quem quiser adquiri-las. Enfim, agora as HQs em si, não é mesmo? Começando pelo lançamento da nova editora Pipoca e Nankin. Aê, galera do Pipoca e Nankin. Sensacional. Olha só a produção gráfica desse material. Um formato maior do que o formato americano. Espadas e bruxas. Primeiro lançamento do Pipoca e Nankin. Já anunciou o próximo. Do Esteban Maroto. Produção gráfica sensacional desse material. E, obviamente, terá resenha aqui no canal Central HQs. Vamos aos materiais DC Comics. Começando por Vértigo. O Xerife da Babilônia. Volume 1 do Tom King. É o cara aí que é a sensação nos roteiros da DC Comics. Temos ainda... Gangue da Arlequina. Esse material eu não compraria, mas a Panini me enviou. Então, provavelmente vai ter resenha aqui no canal. Assim como Exterminadores Pólios de Guerra. Batman Knight Gênese. Provavelmente é baseado no jogo, né? Do Peter J. Tomasi. Batman do Futuro. E, bacana, galera. O Walter, da Comic Shop aqui da minha cidade, da Shogun Livraria. Me deu este jornalzinho que eu não tinha, que é de Guerra Civil. Da época de Guerra Civil, do Clarim Diário. Então, é um jornalzinho que estava sendo distribuído em algumas bancas. Olha que bacana. Vou mostrar para vocês aqui. Então, obviamente, vai para a coleção esse material. Muito legal. E, para finalizar de vez esse vídeo, nós temos a Essência do Medo, parte 1. Chegando a parte 2, eu pretendo ler as duas para poder resenhar para vocês aqui. Então, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo do canal Central HQ. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, comentar. E ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho